Alan Esse é Júnior Alonso, jogador da Seleção Paraguaia, voltando com Ederson Por baixo, Jair Júnior Alonso mais uma vez Perigoso esse lance do Júnior Alonso ali na frente do Pedro, perigoso Falta do Júnior Alonso, amarelo pra ele, falta do Pedro É jogo emocionante, é jogo bom demais pra você aqui no Maracanã, cobrança de Everton Ribeiro Everton no meio do gol Léo Pereira na entrada da pequena área Everton tem cruzamento, desvio de cabeça na segunda trave, não entrou A Ascaeta cabeceou, segue o lance O Flamengo entende que foi gol Davi Luiz O Bandeira corre pro meio Gol É do Flamengo Arrascaeta Ele faz pela segunda vez O time do Galo protesta Ederson diz que a bola não entrou A torcida do Flamengo vai à loucura no Maracanã Vamos ver, com muita atenção, Arrascaeta A bola pega na trave Peguem Everton, vamos ver se entrou ou não É um lance difícil É um lance pra central do apito Quem sabe por esse ângulo Arrasca Arrascaeta Pedro Arrascaeta Trave E parece que a bola entra Parece que entra toda Sai pra festa Arrascaeta Dois pro Flamengo Zero pro Atlético A comemoração do Flamengo É o resultado que o Flamengo precisa pra evitar os pênaltis Maracanã na expectativa esperando a confirmação Foi gol ou não foi gol Que tensão Que momento E foi gol E foi gol E o Arrasca sai pra festa mais uma vez Confirmado o segundo gol do Flamengo A torcida vai à loucura Flamengo 2 Atlético 0 Lédio Carmona Exatamente Tô com a Fernanda Na minha opinião a bola entrou Entrou com o completo O lance é relativamente claro